Olá, eu sou o Bruno, produtor de conteúdo da Canalize e este é o quadro Cannabinologia. O objetivo deste quadro é quebrar mitos, esclarecer dúvidas e simplificar o entendimento do universo da Cannabis. Seja muito bem-vindo! Maconha Você já se perguntou o porquê ela é proibida? Antes de mais nada, vale a pena lembrar que a maioria das teses que se vê por aí e que tem origem nos Estados Unidos dizem que ela foi proibida por atrapalhar os interesses de produtores de tecidos, cerulose e etc. Porém nunca foram comprovadas. Tudo isso para não assumir a repressão social de minorias e o racismo. E vamos ser sinceros, não é preciso ir muito longe para saber que o resultado disso é pago até hoje. Minorias são presas injustamente, vidas são destruídas e mentiras são usadas como justificativa desse racismo. No Brasil, também existiram proibições municipais relacionadas aos negros no século XIX, mas atualmente vem de proibições e pressão dos Estados Unidos que migraram para cá. Mas quando surgiu a proibição da maconha? A proibição da maconha surgiu no ano de 1937, nos Estados Unidos. Porém, já existiam algumas leis entre os anos 1870 e 1880 que apresentavam essa proposta. Ou seja, não foi uma decisão imediata, já estava sendo algo planejado pelas autoridades. Tanto que a proibição do álcool em 1933 e o racismo, sem dúvidas, colaboraram para a decisão legislativa sobre a maconha. Por qual motivo? Seria com o intuito de segregar e exterminar minorias? Eis a questão. De acordo com as autoridades da época, essas decisões quanto a maconha, tanto em relação ao álcool, era com a intenção de que o Estado tem que cuidar da saúde pública. Outro argumento com origem em 1914 era que a maconha incita a violência, tem o hábito de latinos e era usada para despistar mexicanos. Tanto que muitos Estados se inspiraram nesses argumentos a ponto de médicos de grandes nomes dizerem que negros e latinos são inferiores e fumam maconha, e brancos usam álcool, então são superiores. Mas as dúvidas que não foram respondidas até hoje, é até que ponto é uma preocupação genuína e até que ponto é uma forma de controle e preconceito. E como surgiu a proibição da maconha no Brasil? Vamos falar um pouco sobre como tudo isso influenciou na proibição da maconha no Brasil, que outrora era usada normalmente. Mas antes disso, vamos falar brevemente sobre sua história no país. No Brasil, a maconha tem seu início com a própria descoberta do país. A história diz que ela é uma planta exótica, ou seja, não é natural do Brasil. Foi trazida para cá pelos escravos negros, por isso, por muito tempo foi chamada de fumo de Angola. Quando chegou nas mãos dos nossos índios, além de ser usada, começou a ser cultivada no país. Depois de um tempo, começou a ser usada como medicamento. Voltando ao assunto de sua proibição, como foi dito, muito influenciado pelos Estados Unidos, o Brasil começou a reprimir o uso da maconha, e associá-la ao preconceito racial por volta de 1930. O consumo de cannabis se tornou uma forma de criminalizar a população negra, historicamente marginalizada. Infelizmente, a demonização da maconha no Brasil começou através do delegado brasileiro Dr. Pernambuco, que dizia para as delegações de outros 45 países que a maconha é mais perigosa que o ópio. Poucos sabem disso, mas a história do Brasil está ligada à planta cannabis sativa, desde a chegada à nova terra das primeiras caravelas portuguesas, em 1500. Não só as velas, mas também os cordames daquelas frágeis embarcações eram feitos de fibra de canha, como também é chamada planta. Mas qual a situação atual da maconha no Brasil? A partir das décadas de 1980 e 1990, surgiu uma campanha para a legalização da planta, apoiada por alguns artistas, influenciadores e políticos liberais. Atualmente, a maconha no Brasil é ilegal, Mas não há pena de prisão para uso pessoal desde 2016. A posse e o cultivo de maconha para o consumo pessoal implica um aviso, serviço comunitário e educação sobre os efeitos de uso de drogas. Essas mesmas medidas se aplicam para o plantio e a preparação de uma pequena quantidade de qualquer droga ilegal, pois infelizmente, a maconha é considerada por muitos como uma droga no Brasil. Quando se trata de venda e transporte de drogas ilegais, bem como a posse ou cultivo de quantidades maiores, é caracterizado como tráfico de drogas, um crime punido com 5 a 15 anos de prisão e uma muta. Uma coisa é fato, a falta de legislação clara sobre o assunto é o que abre espaço para este gigantesco mercado ilegal no país e, consequentemente, pode gerar uma série de danos para quem consome. Bom, espero que agora você tenha entendido melhor sobre a proibição da maconha. Se você gostou deste quadro, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar o que achou. Você também pode sugerir outros temas para abordarmos por aqui. Muito obrigado e até mais! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto